O primeiro papel do marketing é escolher o público. Então, dois Es, dois As. Escolher qual o público que o marketing vai escolher. Aquele público anônimo, né? Que é o mais parecido com quem? Com quem? Cliente recorrente. Lá no Comercial 2. Cliente recorrente. Quem é o cliente recorrente? É esse cara aqui. Padrão é esse aqui, beleza. É esse cara que o marketing vai escolher. Então, o marketing vai escolher o público. Ele vai encontrar esse público, encontrar o público na mídia. Onde que ele está? Ele está no Instagram, ele está no Google, ele está no Outdoor, ele está onde? Ele está num grupo de empresários. Onde que esse cara está? Ele vai encontrar o público. Depois, ele vai atrair o público. Porque uma vez que você encontrou o público, você tem que atrair esse público para dentro do teu processo comercial. Para a tua boca de funil, né? E depois ele vai aquecer o público. Aquecer o público é aumentar a temperatura, ou seja, aumentar o interesse desse público. Fazer com que o público esteja mais interessado, mais aquecido, mais quente. Para comprar de você, escolher, encontrar, atrair e aquecer. O aquecer é onde você começa a aumentar o valor. E depois o comercial vai terminar de aumentar o valor e fazer o fechamento da venda. Mas o marketing é que começa a aumentar o valor percebido. Escolhe, encontra, atrai, começa a aquecer, entrega para o comercial, comercial termina e faz a venda. É isso que acontece, tudo bem? Então, se você escolhe um público que não tem dinheiro, não adianta aquecer. Porque o cara não tem dinheiro. O cara pode chegar para você e falar o seguinte, cara, eu amei o seu produto. Eu adorei o seu serviço. Cara, é tudo o que eu preciso. Mas custa dois mil reais. Cara, eu não tenho dois mil reais. Mas se você vender alguma coisa, cara, nem se eu vender minhas roupas, eu não consigo dois mil reais. E a partir daí, você escolheu errado. O marketing foi lá e escolheu um público que está hiper interessado. Mas ele não tem dinheiro. Então ele não vai comprar. Por outro lado, você pode atrair um público que tem dinheiro, tudo certo, qualificado, decisor, tudo certo. Precisa. Só que o marketing e ou o departamento comercial não conseguiu aquecer direito. O cara nem entendeu o direito que você vende. Ele não compra. Ele tem o dinheiro. Ele é pagador. Mas ele não compra. Por quê? Cara, porque ele não entendeu o que você vende. Não teve aquecimento. Não teve aumento de valor percebido. Então você precisa de duas coisas para fazer uma venda. Quantas coisas? Duas coisas. Primeiro, atrair o público certo. Segundo, aquecer esse público. Então você escolhe, atrai. No teu escolhe, encontre, atrai. E depois você aquece. Então você precisa escolher, escolher, encontrar, atrair o público certo. E você precisa esquentar esse público também. Se você pecar na escolha ou pecar no aquecimento, você não vai vender. Ou porque a pessoa tem dinheiro, mas não viu valor. Ou porque a pessoa vê muito valor, mas não tem dinheiro. Ou não tem dinheiro e não viu valor. E aí você não vende. Se o cara tem o dinheiro, ele é pagador, ele é público. E ele viu valor, a chance de ele comprar é enorme. Tudo bem até aqui? Beleza. Então, lembra. Aquecimento e a gente tem o de qualificação, né? Que é escolher o público qualificado. Você tem que a venda que acontece quando a pessoa é qualificada e ela está aquecida. São as duas coisas que vão acontecer. Qualificação e aquecimento. Qualificação é você escolher o público qualificado. Tudo bem? Qualificação e aquecimento. Qualificação é escolha. Aquecimento é processo. Porque é o processo de aumentar o valor recebido. Tudo bem? Você sabe qual o segredo das empresas que mais vendem? Funil de vendas. Essas empresas têm um processo de vendas estruturado que faz com que elas vendam muito de maneira previsível e crescente. Se você quiser aprender exatamente, passo a passo, como que você pode construir um funil de vendas para a sua empresa, eu posso te ajudar. Eu vou fazer um workshop online, ao vivo, de dois dias, ensinando passo a passo, como que você pode construir o funil de vendas, um processo de vendas estruturado na sua empresa. E com isso, você vai ter uma receita maior, previsível e crescente. Se você quiser saber mais sobre esse workshop comigo, dois dias online, mão na massa, em que nós dois juntos vamos construir o seu funil de vendas, clica no botão em algum lugar dessa página, desse vídeo, para você saber exatamente quando vai ser, quanto vai ser e como vai funcionar. Eu tenho certeza que você vai passar a vender muito mais a partir de um funil de vendas estruturado na sua empresa. Clique no botão e a gente se vê do outro lado. Vai lá.